Oi gente, eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trouxe três ideias lindas para você fazer e vender, utilizando galhos de árvore. Então se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve para não perder mais nada. E para começar, eu vou fazer aqui um centro de mesa e você vai usar aí um papelão medindo 40 por 13 centímetros, aproximadamente. Mas você pode fazer a medida que você quiser. E para cortar aqui as pontas arredondadas, eu sempre utilizo uma tampinha, alguma coisa aí, risca e corta. Vai precisar também de três tampinhas dessas de metal, de potes de vidro e três velas bonitinhas. Aqui um pedaço de papelão para fazer a altura que vai ser o castiçal. Então aqui tem mais ou menos 5 centímetros. E você vai enrolar aí dessa forma, não precisa uma medida certinha. Faz isso três vezes e vamos colar aí, no meio e nas pontas. Eu estou usando para colar aqui a cola quente, que eu acho muito mais prático para esse tipo de trabalho. Reparem que eu não pintei o papelão, porque eu quero ele bem rústico e nós vamos usar os galhos. E onde eu tiver que pintar, depois eu vou pintar com um galho. Cola a tampinha aí também, utilizando a cola quente. Se você quiser, você também pode usar a cola universal ou a cola instantânea. E aí agora vamos começar a prender aí os galhos. Eu quando mostrei para vocês, vocês viram, já estava tudo mais ou menos cortado. Eu cortei, pode cortar com uma serrinha ou com uma faca de serra. Ou pode quebrar também. E aí você vai colando, mas você vai sempre medindo antes onde você vai colocar, para depois passar a cola e já prender no lugar certinho. Isso faz toda a diferença para o acabamento do trabalho. E aí é só ir colando um atrás do outro, até você sentir que está ficando bonito e bacana. E você vai também, gente, colocando em posições diferentes. Não bota tudo retinho, não. Vai fazendo assim, como se fosse uma fogueirinha, um ninho, que fica bem bacana. Depois que você achar que está com bastante galhos, usa galhos mais grossos, mais finos. Você pega aí uma tinta branca e um pincel e suja só a pontinha do pincel para ir esfumando aí uma tinta branca e pintando a parte do papelão. Então, onde você estiver vendo o papelão aí nas bordas, você passa a tinta branca e vem esfumando aí em cima dos galhos. E vai ficar desta maneira aí, bem bacana. Se você quiser, você também pode deixar o galho já natural. E aqui eu estou usando essas pinhas que eu coletei. Gente, quem não sabe, quem não conhece meu canal de vlog, eu fiz um vlog só mostrando aí o dia que eu fui colher os galhos, pegar os galhos e essas pinhas aí para fazer esse trabalho. Vou deixar aqui no card para vocês. E aí você vai colando e arrumando aleatoriamente, gente. É bem intuitivo. E você vai deixar aí do seu gosto. Essa neve eu comprei no China, acredito que no Brasil também tenha. E aí é só você usar, mas se não tiver, gente, você pinta de branco mesmo. Só que essa neve, ela tem uma textura bem bacana e fica um trabalho bem vendável, assim, bem bonito. Já comprei essas bolinhas de isopor aqui com glitter vermelho. Foi bem baratinho. E tem de várias cores. E aí é só você ir colocando também, ó. Eu coloquei sem mostrar que eu estou colando, mas eu colei, tá, gente? E tá prontinho. É só acender as velas e aí tem um centro de mesa lindíssimo para decorar a sua mesa de Natal. O que você achou dessa ideia? Deixe aqui para mim nos comentários. Eu estou apaixonada por essas ideias com galhos, gente. Gostei bastante de fazer. E dá para vender, ganhar uma boa grana. Eu vi aqui em várias lojas aqui em Portugal. Quem me acompanha sabe. E eu gostaria de convidar vocês que ainda não me seguem nas redes sociais. Aproveita, me segue por lá. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Pinterest, Instagram, Facebook. Estou em todas elas, tá? Espero vocês. Para a segunda ideia aqui, eu estou usando um papelão bem grandão. E reparem que eu usei tampas de panela para marcar aí o círculo. Então, isso é muito pessoal. Você vai fazer aí do tamanho que você quiser. Esse galho, gente, eu peguei ele assim seco, mas eu queria ele verdinho. Então, é só você pintar. E está tudo aqui muito bem orgânico, muito natureza, do jeito que eu gosto. E vamos começar a montar aqui essa guirlanda da mesma forma. Eu fiz toda a bordinha dela primeiro. Eu vou sempre apoiando antes onde eu vou colar, para depois passar a cola. Para saber a posição que vai ficar o galho, né? Para poder passar a cola. E aí, depois que você colar aí esse miolo e essa bordinha, vai colando aí de forma aleatória. Reparem que o lado esquerdo, eu não coloquei muito, porque agora eu vou usar esse galho aí. E aí, é só ir colando também ele aos poucos. Se você precisar, você pode usar também arame. Mas eu não usei. Foi tudo realmente com cola. Vai quebrando onde tiver que quebrar. Tirando uma folhinha que tiver que tirar e colando em outro lugar. Que você acha que vai ficar mais bonito. Nesse momento, eu resolvi fazer aqui, ó. Onde eu vou prender. E aí, pega um arame bem grandão. Faz o círculo. Fura o papelão, de modo que pegue alguns galhos, para ficar bem firme. E envolve aí atrás. Depois que tiver envolvido aí atrás, olha. Faz um acabamento com o papelão. Para poder ficar bem firme. E vamos usar também essas mesmas pinhas para decorar aqui. Eu coloquei algumas pinhas, sempre colando e verificando antes. Para depois vir aqui com a tinta. Vejam aí que eu estou esfumando apenas. E, gente, na lateral eu pintei bastante. Para poder não ficar aparecendo o papelão. E depois vim com galhos fininhos, fazendo a colinha aí na borda, tá? Vou usar também aqui a neve. E eu não quis colocar onde eu pintei de verde. Eu não coloquei muita neve. Só onde o que espirrou de neve pegou. Mas eu não coloquei muita. E essas pinhas aqui eu comprei. Porque essa maior eu não encontrei para comprar. E eu queria para ela ficar mais bonita. Coloquei três aí. E as mesmas bolinhas, gente. É só você ir criando com o que você tiver em casa. E tá ficando lindo, não tá? Olha esse laço aí, bem simples. Eu sempre faço ele aqui no canal. Você dá umas voltas aí. E eu sempre dou aquela amarradinha. Com uma outra fitinha, para ficar mais fácil. Prefiri também colar aqui a parte de baixo. E colar mais uma camada aí. Para ficar mais certinho esse laço. Se você souber um laço mais bonito, gente. Pode fazer aí e arrasar nos laços. Que vai ficar muito bacana. Corta aí a pontinha também. Pode cortar em biquinho. Ou pode cortar assim. Coloquei uma pinha também na frente do laço. E tá pronta a guirlanda. Eu tô apaixonada. Quem ainda não viu a outra guirlanda de rolha, gente. Vou deixar aqui também o card para vocês. Então aqui em casa tá com guirlanda em todas as portas. Portas internas, portas externas. E ficou muito bacana. Conta aí para mim. Qual a sua ideia favorita? E o que você achou dessa guirlanda? Quanto você pagaria nela? Deixa aqui para mim nos comentários. E agora, para essa ideia. Eu tô usando aqui uma rolha bem grandona de champanhe. Fiz um buraco. Passo uma cola quente aí. E cravei aí, ó. Um pedaço de galho também. Gente, antes eu medi todos os galhos. Bota a rolha aí em volta de tudo para fazer o pezinho. Acho que fica bem rústico. E a primeira camada de galho aqui eu fiz de 17 centímetros. Depois eu fui diminuindo para 15. A cada 2 centímetros. E sempre 4 com cada medida. Para ir fazendo desta forma. Cola um na frente, um atrás e dois assim, atravessados. Do mesmo tamanho. E vai crescendo aí essa árvore desta maneira até o final. E eu usei a cola quente. Você também pode usar preguinho. Mas eu achei a cola quente mais prático. E depois passa aí um arame para poder garantir que esses galhinhos não vão soltar. Se essa árvore cair ou se alguma coisa acontecer. Depois de tudo prontinho. Neve na árvore. E tá prontinho assim, super rústico. O que vocês acharam dessa ideia? Se você chegou aqui até agora. Deixa aqui para mim uma árvore de Natal de emoji. Eu vou saber que você me acompanhou até esse momento do vídeo. Diz para mim aqui qual foi a sua ideia favorita. Qual você compraria? Quanto você pagaria? Eu tenho muita curiosidade em saber. Diz aqui para mim se vocês já fizeram. Compartilha aí esse vídeo com os amigos de vocês. Para que mais pessoas possam ver esse vídeo. De se inspirar aí para o Natal. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Feliz Natal. Tchau.